Uma polêmica inédita envolve um casal de celebridades e dois embriões congelados. De um lado, uma famosa atriz americana. Do outro, um ex-noivo dela. Quando estavam juntos, eles congelaram os embriões para ter filhos no futuro. Mas ela mudou de ideia e agora um advogado entrou na justiça em nome dos embriões, mas reivindicando o direito de nascer. Uma atriz poderosa, conhecida pela beleza, que pode ser obrigada pela justiça a ter filhos com um homem que já faz parte do passado dela. Sofia Vergara, de 44 anos, e o empresário Nick Loeb, permaneceram juntos de 2012 a 2014. Chegaram até a ficar noivos. Ele queria filhos. Ela tinha um certo receio. Nessa entrevista a uma TV americana, Nick conta que sempre quis ser pai, mas Sofia se negava a engravidar. A atriz só concordou com o método de barriga de aluguel. O óvulo dela, fertilizado por ele, seria gerado no útero de uma outra mulher. Nick contou que eles tentaram duas vezes, mas não deu certo. Em 2013, o casal entrou num acordo. Sofia e Nick resolveram congelar mais dois embriões e pensar nisso mais pra frente. O embrião é a junção de um espermatozoide com um óvulo. Tem o DNA do homem e o DNA da mulher. Sofia e Nick até deram nomes às duas meninas, Isabela e Emma. Mas com a separação, veio o problema. O que aconteceria com os embriões congelados? Nick tentou brigar na justiça pela custódia das filhas, que ainda nem nasceram. Mas não teve sucesso. Isso porque o casal assinou um contrato na época da fertilização. O documento previa que nenhum dos dois parceiros poderia usar os embriões sem o consentimento do outro. Agora, ela recebeu uma notificação surpreendente da justiça. Essa é a primeira vez que um advogado aqui dos Estados Unidos entra na justiça em nome de dois embriões. É como se os embriões estivessem processando a futura mãe pelo direito de nascer. Nós conversamos com uma advogada especializada nesse assunto. Apesar de estar no nome dos embriões, parece claro que o processo teria sido aberto pelo ex de Sofia. A alegação é de que as meninas que ainda não nasceram estariam sendo privadas de um fundo de herança. Esse fundo foi criado para os embriões no estado da Louisiana. Lá, perante a Constituição, eles têm direitos como qualquer pessoa. Mas será que o embrião pode ser tratado como um ser humano? Essa é a grande questão, a grande polêmica do nosso direito. Quando é que a gente começa a proteger a vida humana? Se só a partir da implantação no útero de uma mãe? Se desde a concepção, quando há junção de óvulos e espermatozoides? A gente não tem nenhuma lei específica e nenhuma decisão que faça com que os tribunais sejam obrigados a julgar de um jeito ou de outro. Nick quer que os embriões sejam gerados por barriga de aluguel. A equipe jurídica dele argumenta que o ex-casal fez a fertilização com o entendimento que os embriões pudessem nascer. Para a advogada Marty Stein, ele não tem a menor chance. Primeiro porque os embriões estão na Califórnia. A Louisiana não pode entrar nessa disputa. Além disso, segundo ela, qualquer juiz vai levar em conta, antes de mais nada, o documento que os dois assinaram. No Brasil, o descarte também pode acontecer. O consentimento que nós temos adotado é que, posto de três anos, se o casal não se manifestar no interesse anual e permanente em manter aquele embrião, ele já autoriza que destino dar. Se ele mantiver aquela relação com o embrião após cinco anos, ele pode descartar. Ou, antes disso, ele pode definir um destino que é doar para a pesquisa científica ou doar para um outro casal. Na lei brasileira, há um item para casos de divórcio ou morte de um dos pais. Ou seja, tudo vai depender das escolhas do casal antes da fertilização. E, diferentemente dos Estados Unidos, a barriga de aluguel em situações em que a mulher recebe pagamento para conceber um filho não é permitida. As leis aqui do Brasil são muito rígidas que esse casal, essa mulher que vai tirar esse bebê, ela deverá ter um grau de parentesco até o segundo grau. Ela deverá fazer isso de uma maneira altruísseca, sem nenhum benefício financeiro. Mas Sofia não pretende autorizar que a gestação aconteça. Ela já é mãe de um rapaz. Tinha apenas 19 anos quando o filho nasceu. Manolo é fruto do primeiro casamento da atriz. E se depender dela, ele será filho único. Sofia desabafou. Disse que não quer ter as meninas porque não tem mais nenhum tipo de relacionamento com Nick. A atriz acredita que o ex queira apenas se aproveitar da fama dela. Afinal, ela é a atriz mais bem paga da TV americana. Mas há quem diga que Nick tenha processado a atriz por ainda não ter superado o relacionamento. No ano passado, Sofia se casou com o também ator Joe Manganiello. Nick nega que esse seja o problema. Diz que está feliz por Sofia. Só quer realmente dar vida aos dois embriões. Ainda que a corte americana decida que esses embriões têm que ser implantados e essas crianças venham a nascer, elas vão ter que enfrentar um problema de que elas são filhas de uma atriz famosa, que não quis que elas nascessem. A discussão promete ser longa, afinal, o avanço da reprodução assistida e as leis em constante adaptação criam possibilidades que podem surpreender. Para eles, são os filhos dele que estão congelados e que não merecem ficar congelados pela eternidade.